Daniel Prestes do Acrítica pergunta, hoje o Matheus Oliveira teve mais uma partida sem conseguir participar do jogo, na boa e velha gíria do futebol. Ele está apagado, o senhor avalia começar a fazer mudanças no setor ofensivo nas próximas rodadas? Olha, em todas as rodadas nós vamos avaliar, a gente cria uma competitividade durante a semana, nós estamos conhecendo cada vez mais o elenco e com certeza vai estar sempre em aberto, uma, duas, até três situações sempre podem ocorrer. A gente também não pode agora se desesperar na derrota e querer de repente aqui, enfim, mudar tudo que foi construído no Manaus até agora, gradativamente nós vamos trabalhando para ir encontrando a melhor formação a cada rodada.